Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Rick Gervais, que lançou aí seu novo especial de comédia para a Netflix, o Super Nature. E tá dando o que falar, o Rick Gervais é um cara muito polêmico, ele é daqueles comediantes politicamente incorretos, e assim, os lacradores já estão chorando aí e pressionando a Netflix para tirar o especial dele do ar, para demitir o cara e tudo mais, tudo que vocês já podem imaginar, né? É a mesma coisa que já aconteceu com o David Chappell com seu especial no ano passado, The Closer, e agora é com o Rick Gervais. É impressionante como a história se repete, né cara? E o Rick Gervais é um cara que eu gosto bastante, eu até assisti esse especial e curti, assim, é um especial com humor bastante pesado e politicamente incorreto, como eu já disse aqui, então, se você é muito sensível, que nem esses lacradores, você provavelmente não vai gostar muito. Mas eu curti bastante, e o Rick Gervais é um cara que se tornou uma figura importante para quem é contra essa cultura do cancelamento politicamente correto, se tornou uma voz importante desde o discurso que ele deu no Globo de Ouro, que foi icônico aquele discurso histórico lá, onde ele tirou um sarro dos artistas lá que eram lacradores e militantes e tal, então foi muito bacana aquele discurso lá. E desde então, o Rick Gervais continuou nessa pegada e criticando muito a cultura do cancelamento, dessa galera woke do Twitter, né, desses lacradores e tudo mais. Então, eu gosto muito dele também por isso, eu acho que ele se tornou uma voz muito importante e ele, como o Dave Chappelle também, são comediantes, assim, que não se renderam aí a esse politicamente correto e fazem suas piadas sem se preocupar com isso. Eu acho isso muito importante nos dias de hoje. Então, eu vou mostrar para vocês a repercussão que isso está tendo, só mostrar algumas manchetes aí sobre tudo isso, para vocês ficarem cientes do que está acontecendo, beleza? Mas antes da gente continuar, eu vou pedir para você verificar a sua inscrição aqui no canal e também o sininho. Isso é muito importante, pessoal. Tem muita gente me falando que o YouTube está desinscrevendo aqui no canal ou então não está notificando quando sai vídeo novo aqui. Então, com bastante atenção, verifique a sua inscrição, verifique se o sininho está ativado, porque só assim você vai receber notificação quando sair vídeo novo aqui na Macho Geek, beleza? Mas, enfim, vamos ao que interessa, quer falar aqui sobre esse novo especial do Rick Gervais e a repercussão que isso está tendo. Vocês podem ver que essa manchete aqui é do site da CNN, né? É um portal, né, cara? Um canal grande até. E a manchete que diz o seguinte. Rick Gervais é criticado por piadas sobre pessoas, pessoas coloridas, pessoas da bandeira ou do arco-íris, como você pode imaginar. Olha, não é uma ofensa, tá, pessoal? Eu estou tendo também que evitar algumas palavras, então vou ter que transformar algumas palavras aqui, porque a plataforma é muito sensível. Eu estou tendo muita dificuldade para postar vídeo aqui no YouTube. Meus vídeos estão ficando desmonetizados, está acusando um monte de problema. Então, eu vou tentar evitar algumas palavras que eu acho que possa ser sensível. E é isso, pode ficar um pouco engraçado, mas, infelizmente, é a maneira que eu tenho aqui de tentar burlar a sensibilidade aqui da plataforma. Mas, enfim, a manchete diz o seguinte. O Rick Gervais é criticado por piadas sobre pessoas do arco-íris em novo especial da Netflix. E é a mesma coisa que aconteceu com o David Chappell, que está sendo acusado de ser parabólico e váriosistas e tudo mais, como você já pode imaginar. Mas, assim, a grande questão não é nem o choro desses lacradores. A questão é como isso reverbera em grandes canais, como CNN, em grandes sites, em grandes portais. E é essa que é a questão que a gente fala aqui, porque é eles que transformam isso tudo em um problema. E, assim, vamos ver se a Netflix vai manter essa pegada aí, porque a Netflix está se mostrando agora firme, né? Mantendo, defendeu o David Chappell e agora também está com o Rick Gervais aí. Vamos ver se a Netflix vai segurar essa onda, porque a mídia ajuda muito esses militantes de pressionar a emissora para render aí a esses lacradores. Tem essa matéria aqui, ó, da Vox também. Vou aproximar aqui também para vocês verem. Com o novo especial de Rick Gervais, Netflix mais uma vez sofre tolos parabólicos, digamos assim. A Netflix se importa com o fato de Supernature de Rick Gervais estar repleto de ideologia... Como vocês podem imaginar, parabólica e Turf. Assim, se você não sabe o que é Turf, depois dá uma pesquisada aí, mas são umas feministas que são mais preocupadas com causa exclusivamente de mulheres do que com as causas da galera do arco-íris, da bandeira do arco-íris, sacou? Da bandeira coloridinha, como vocês podem imaginar. Continuando. Tem essa matéria aqui da Vox e tem também do site The Independent, também que é um site grande, né? É um portal aí bem conhecido, vou traduzir aqui para vocês. E a manchete aqui diz o seguinte, Rick Gervais, espectadores da Netflix condenam um novo especial tóxico, parabólico e ignorante. Alguns usuários da Netflix dizem que cancelaram suas assinaturas em reação ao especial. Nossa, vamos ver quantos que foram, né? Quero ver qual o número de assinantes que saíram da Netflix aí, porque ela já perdeu 200 mil assinantes recentemente. Eu acho que, eu duvido que esse número supere aí essa quantidade. Tem essa matéria aqui, também da Rolling Stone, que também é uma revista aí bem conhecida ao redor do mundo. E eu vou traduzir também aqui essa matéria para a gente ver. E a manchete aqui diz o seguinte, Como a comédia de Rick Gervais, a bl-bl-bl-bl... Não vou falar palavras assim não, mas você pode imaginar o que é, né? Da Netflix está ficando velha. O especial está cheio de discurso ante a galerinha do arco-íris e da bandeirinha, E perigosos e disfarçados de piadas Disse Glaade em comunicado E Glaade é uma organização Em prol dessa agenda Da galera da bandeira colorida Que ganhou muita importância agora em Hollywood Ganhou, na verdade Ganhou muita relevância com o apoio Dessas plataformas De grandes estúdios e também De plataformas como Netflix, etc E é um grupo aí que Pauta toda essa agenda Que a gente fala E que tem muita importância Ganhou muita relevância hoje nos bastidores Dessas produtoras E também tem essa manchete aqui Da US Magazine Estou traduzindo aqui para vocês lerem O que foi falado É que diz o seguinte Netflix enfrenta mais reação Após comentários parabólicos de Rick Gervais Em novo especial de comédia E é isso A Netflix vai ter que segurar Essa pressão aí se quiser manter Esses caras porque a mídia Está de mãos dadas aí com os militantes índicos De lacradores Para defender essa agenda E aqui também Nesse site Cosmopolitan Está escrito o seguinte O comediante Rick Gervais É acusado de fazer piadas Parabólicas em sua nova série da Netflix A estrela de Afterlife Foi criticada pela comunidade Da bandeirinha colorida Da bandeirinha do arco-íris E é isso pessoal São essas manchetes E isso não corresponde nem um pouco Com a realidade Pelo menos com as pessoas Que eu conversei Gostaram bastante até do especial Do Rick Gervais Como eu disse É um especial Politicamente correto Com piadas bem pesadas Então se você curte O tipo de comédia Você vai gostar E eu vou mostrar para vocês Agora aqui Por exemplo A porcentagem no site Rotten Tomatoes Vamos olhar aqui E como já é esperado Os críticos odeiam Tem apenas 14% de aprovação Dos críticos E 92% De aprovação Do público em geral Como vocês podem ver aqui Vou até abrir aqui Assim Tem poucas avaliações Ainda Principalmente dos críticos Só tem 7 avaliações De críticos Para vocês verem como essa galera Tipo meio que boicota Esses especiais Tem pouca também A avaliação ainda do público De uma forma geral Mas a aprovação é bem alta Mais de 90% E todo mundo que eu converso Também Eu acho que gostou Desse especial Estou vendo no Twitter Na internet Muitas pessoas Elogiando esse especial E é isso Eu acho que a galera Gostou A galera assim Como Não os militantes lacradores Os lacradores Obviamente odiaram A história está se repetindo Eu vou mostrar aqui agora Por exemplo Com o David Chappell Foi a mesma coisa Foi um pouco melhor O David Chappell The Closer Ele teve 40% Apenas de aprovação Da crítica E 95% De aprovação Do público Eu gostei muito Desse especial Do Rick Gervais O do David Chappell Eu acho que foi um pouco melhor O The Closer Mas eu achei os dois excelentes Recomendo muito Caso você ainda não tenha assistido Tenho um dos dois Assista Mas é isso É a história se repetindo Vamos ver agora Se a Netflix Vai manter essa pegada E segurar agora Esse especial Do Rick Gervais No ar Beleza? É claro que também Essa é apenas a minha opinião E agora eu quero saber A de vocês Alguém aí já assistiu Esse especial Do Rick Gervais Se você já assistiu Comenta a sua opinião E comenta também O que você acha Dessa história toda De querer remover Esses especiais Do ar Tanto do Rick Gervais Quanto do David Chappell Eu sou completamente contra Eu acho que isso É ridículo até É simplesmente imbecil Se você não gosta Desse especial Se você não gosta Desse tipo de humor Simplesmente Não assista Ponto final É apenas isso Mas também agora eu quero saber O que vocês pensam Isso tudo Vocês são a favor Remoção desses especiais Vocês são contra Comenta a opinião de vocês Que eu prometo Que eu vou ler E vou responder E caso você ainda não seja Inscrito aqui no canal Se inscreva E ative o sininho Isso é muito importante Pois assim o YouTube Vai entender Que você gostou Do nosso conteúdo E vai te recomendar Novos vídeos E caso você tenha gostado Desse vídeo aqui Senta o dedo aí no like E ajuda a gente Na divulgação Compartilha esse vídeo Com seus amigos Nos grupos de zap De telegram Nas suas redes sociais Dá essa força aí pra gente E ajuda a gente A bombar o canal Aqui no YouTube E claro também Deixa um comentário Aqui nesse vídeo Comenta aí qualquer coisa Que você achar pertinente Ou não O importante é você Comentar e interagir Pra você ajudar Esse vídeo aqui A ser bem distribuído Aqui na plataforma Beleza? Então é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado A você que assistiu Até aqui E até o próximo Valeu